E aí meus nobres, tudo bem com vocês? Saudações a todos, espero que vocês estejam bem Eu vou deixar rolando um som de fundo aqui Um som que eu tenho os direitos autorais sobre eles Eu vou comentar aí algumas coisas sobre esse lance de ter um projeto Black Metal O que fazer, como fazer Ideias, insights e coisas mais Só é bom, hein? Então beleza Eu vou até escrever aqui rapidinho umas coisas Teve um inscrito aí que comentou Pra eu falar sobre isso, eu achei uma ideia interessante pra trazer um vídeo aí pra vocês Então algumas coisas que eu acho interessante Vou separar aqui, por mais básico que seja Vamos dar uma refletida sobre essas coisas Nome do projeto Temática do projeto Se for ter vocal, isso vai pesar mais, né? Se for ter letra, né? Visual, imagem Do projeto Estilo de composição, né? Estilo de composição, estilo de som, outras palavras Como é que vai ser a veia aí A gente vai falar sobre isso Nome dos sons É importante Hifes e mais hifes e mais hifes, né? Acho que isso daqui Outras coisas vão vir junto com isso Mas, por exemplo, esse lance dos nomes Tipo, nome do projeto Nome da música Né? Pseudônimo Se você for usar Né? Esse tipo de coisas Eu acho que é interessante você ir conseguindo fazer E escrevendo, anotando Mesmo que depois você mude o nome Mude o nome da música Mude o nome do projeto Enfim Mas aí é legal Dar alguma espécie de start Vamos dizer De início em relação a isso Sei lá No começo do meu projeto Eu tinha criado um nome que era Desacorde Desacorde é desarmonia em francês Nem sei se é assim Que se pronuncia Enfim Conforme eu fui fazendo sons E compondo E criando mais e mais e mais Eu tinha um camarada que me Ele fazia uma brincadeira E me falava Esses sons aí estão ficando muito legais E tal, né? É o culto de Edilberg Né? Culto de Edilberg Aí Na brincadeira eu comecei a Usar uma sigla Pra pôr o nome É... Dos arquivos COE COE Né? E aí Os sons nem tinham títulos também Era parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Tudo COE Parte 1, parte 2 Com o tempo As coisas foram se amadurecendo E acontecendo E aí eu acabei encontrando Essa palavra Entropia E falei Vai ser culto de Edilberg Já era Né? É... Eu acho que combina bem aí E tal Até com uma pegada meio filosófica Né? Que eu acho que naturalmente Os sons vai passar Porque eu não pensava em temática nenhuma Não queria fazer letra Não queria falar sobre nada Não quero Não queria pôr vocal Não queria fazer vocal Só queria compor Fazer o som Do começo Do começo Do começo ao fim Já era Né? Mas A ideia foi amadurecendo Até chegar a esse ponto Então É uma parada interessante Né? Você ir já Dando um start Nas coisas Com o tempo Você vai trincelando Vai lapidando Vai chegando ali Naquilo que Vai ser definido Né? Mesma coisa Com o nome das músicas Né? Mesma coisa Dá um nome Depois você muda Qualquer coisa Mas só o fato Às vezes Você atribui um nome Já contribui Pra questão De você Até mesmo Se desenvolver Com mais naturalidade Com um sentimento Mais Vamos dizer Mais conectado A composição Com o título Né? Eu já ouvi Algumas pessoas Falarem pra mim Sobre o meu projeto Que a música Passa exatamente O que o título diz Pô, que bom Que bom, né? Não deve ser Não é fácil Não tem como Manipular isso Assim pra falar Vai dar certinho Vai sair perfeito Eu vou dar esse título E o som vai ser assim Não é assim Né? Eu fiz o som Depois dei o nome Alguns já tinham o nome Depois eu fiz o som Né? Alguns É... Sons eu dei o nome Depois eu mudei Né? Porque eu vi que Não encaixava bem Com o que eu sentia Que a música passava Né? Então assim De alguma maneira Dar o start Nessas questões Aí eu acho que Já é uma parada Que alimenta o seu projeto Já começa, né? Como falo Algum baterista da banda A alimentar a entidade Né? Você vai dando Cada vez mais alimento Cada riff que você faz Cada ação Cada título Cada ideia que você tem Que você coloca Você tá alimentando Essa entidade Aí pelo seu projeto Né? Ela vai se alimentando E vai crescendo Vai tomando forma Então Títulos E nomes Eu acho muito importante Dar um start nisso Acho que ajuda pra caramba Contribui assim Tem coisas que eu resolvo fazer Por exemplo Que nem tem como começar Na verdade Mas eu já crio os nomes Por exemplo Eu acho legal Eu já crio assim Um roteiro De como vai ser a coisa E conforme eu vou avançando Igual com o curso Por exemplo Né? O curso Eu fui fazendo Todos os vídeos Só depois que tava Tudo pronto Aí eu falei Qual vai ser o nome do curso? Aí que eu parei pra pensar E encontrei um Que eu senti Que encaixou E tal Porque eu não tava vindo nada Eu não tava concentrado nisso Eu tava concentrado em terminar Eu não tava procurando um nome Eu deixei isso Pro momento certo Assim Pô, agora é hora de ver o nome Tem que ver o nome Senão não vai dar pra subir o curso Lá na plataforma Que nome é que eu vou dar Aí Pã Né? Ok Então É isso o lance Né, velho? E alimentando E criando Essa entidade Esse projeto De pouco em pouco Seu pseudônimo Né? Se você vai usar Cortspent ou não Essas paradas Que eu Particularmente não curto Não é a minha vibe Mas tem muita gente que gosta Como vai ser o seu Cortspent Por exemplo Acho que já é uma coisa Que vai alimentar A entidade Né? Agora Na A parte da temática Do projeto Né? Vai falar sobre o que? Né? Se vai ter letra Se vai ter vocal Sobre o que você vai falar É interessante pensar Porque você vai ter que Obviamente Fazer pesquisas Né? Assistir documentários Ler textos Né? Enfim Conferir várias coisas Pra contribuir aí Né? Pra te ajudar A elaborar melhor A Temática lírica Aí Do seu Projeto Né? Seja lá do que for falar Né? Então É uma parte também Que você já pode ir construindo Né? Uma criança gritando Isso me dá um ódio Foda Né? Sempre tem alguém Fazendo um barulho Desgraçado Aqui que se repete Enfim É Ó Então Essa parte da temática lírica Eu acho que Pra quem quer colocar A letra no projeto Eu acho que é uma parada Que tem que levar Muito a sério Né? E deve dar um trampo Deve ser chato pra caramba Eu Não tenho paciência Eu não quero falar sobre nada Só quero fazer o som Então pra mim é mais fácil Mas em outra partida Eu tenho que trabalhar bem no som Pro som Não fica chato Né? Já que ele não tem vocal E muita gente quer ouvir no vocal Pra ficar uma parada ali Que o cara curta ouvir Né? Até o fim Assim que Cative a atenção Né? Dele O ouvido dele Então Essa parte da temática lírica Já é uma coisa Que você pode ir Trabalhando Construindo aí Pra ir alimentando A entidade E ajudando o seu projeto Aí tomando mais forma Né? Tem inúmeras temáticas Hoje em dia Vixi O negócio tá Insano Aqui Visual e imagem do projeto Visual e imagem do projeto Essa é outra parte Que eu acho extremamente delicada E cautelosa Né? Como que você vai se apresentar Como que você vai aparecer Em relação a esse projeto Como é que vão ser As artes As imagens As capas Né? Se você vai fazer propaganda Né? Que não é uma coisa que eu Não curto muito fazer Talvez já tenham percebido Que eu não sou muito De ficar divulgando Mostrando imagem toda hora Se entrar lá no Instagram Da banda Tem post pra cada coisa Tem muita banda aí Que posta um monte de coisa Posta a mesma foto Inúmeras vezes Né? Tira foto De copos Pente Cuspira um fogo Enfim Né? Fica divulgando Bastante fotos Assim e tal É um jeito ali De trabalhar De divulgar Ali Né? O som Cada um pode fazer Como quiser Então é algo a se pensar Por exemplo Eu não curto muito Mostrar o meu rosto Né? Em fotos do projeto Por exemplo Você vai ver lá Que não tem foto De cada um dos membros Né? E quase não tem foto Da gente Quando tem A gente gosta de deixar Meio Meio obscuro Assim, né? Meio sem rostos E tal Essa é a minha praia Essa é a minha veia De aparecer Com o meu projeto A minha imagem Né? Na questão das artes Do material em si Eu particularmente Prefiro uma coisa Mais minimalista Poucos elementos Poucas cores Gosto pra caramba Do preto e branco Né? E eu não sou muito De símbolos Né? Mas é uma coisa Pra você pensar E que Vai estar conectada Com a parte Da temática lírica Também Né? O que o som passa Então é uma coisa Pra você trabalhar Pra essas paradas Todas se conectarem De uma maneira orgânica Que fica legal Né? E Então é uma coisa Que eu penso Sobre E manipulo Dessa forma Né? Não sou de divulgar Muitas imagens Não sou de aparecer Muito Não sou de divulgar Muito O som em si Inclusive Eu deixo meio que A obra falar Por si mesmo Sabe? As pessoas sentindo Interesse As pessoas escutarem Isso envolve Essas questões De divulgação E tal Que eu acho Que é coisa Mais lá pra frente Né? Quando o negócio Já tá aí O som já tá lançado E aí cada um Toma aí as diretrizes Que quiser Hoje tem rede social Hoje tem Mil coisas aí Pra você divulgar o som E aí Acho que cabe a cada um Decidir Particularmente Eu prefiro Ficar um pouco Um pouco mais De boa Em relação a isso Né? Visual Imagem Do projeto Da arte Como você vai aparecer Também já faz parte Desse lance Você vai aparecer Como? Com a cara pintada Com a espada Né? Ou você vai aparecer Com Sei lá Com dois facões E uma corrente Ou você vai aparecer Atrás de uma árvore Escondida Né? Que tipo de imagem Você vai usar? Né? Como que você vai Mostrar? E as capas? Né? Vai fazer um desenho Foda? Vai ser uma paisagem Pronta? Vai ser uma foto sua? Vai ser uma foto Da banda? O que que vai ser? Vai ser uma pintura Conhecida? Né? Que isso daí Tem a ver muito Com a imagem São coisas que você Já pode ir pensando Né? Pô Eu acho que eu ia Curtir se a capa Fosse assim Ou o logo Ficasse aqui Usar essa fonte Para o título do algo Essas coisas Mesmo que não tenha Nada pronta ainda Você já pode ir trabalhando Já pode ir viajando Brisando Construindo, né? Eu mesmo pegava As imagens assim Que eu achava da hora Que eu nem sabia Que era o autor E ficava brincando De colocar o logo Em cima E fazer uns testes Uns experimentos Né? E tal Tem até hoje Guardado Umas coisas assim Então tudo isso daí Vai ajudando A construir o projeto Né? Agora falando aqui Da parte Que eu considero A principal De todas E a mais importante Que na minha opinião Tem que vir Antes de tudo E que tem que ter A maior cautela E a maior dedicação E coração Em relação Que é A composição Que assim Não vou entrar Nesse assunto Mas hoje em dia Eu vejo justamente O contrário A música Tá lá em último E todas as outras Eu acho legal Mas enfim Isso aí são outros pontos A ideia é o seguinte A composição Como é que você vai Qual que é a pegada Primeiro é isso Qual que é a pegada Você quer fazer um Que bandas que vem Na mente Quando você pensa Em fazer o seu próprio som Para que trônio Meio Enfim Que bandas Que vem na sua mente Que tipo de som Um som mais viajado Um som mais longo Um som mais curto Um som mais obscuro Um som mais lento Um som mais odioso Um som pegado Sei lá Em trônio Um som Sei lá Uns violões no meio Enfim Como é que vai ser A diretriz Da sua composição Como é que Vai ser a pegada Do som Porque assim você já consegue Se posicionando Você já consegue Ir entendendo Como é que é Aquela pegada De composição Se eu quero compor Uma parada Sei lá Pegada Darkthrone Pegada Mayhem Uma coisa assim Mais limitada Em questões De Sonoridades diferentes Atípicas Cores Acordes tétricos Um negócio mais reto Mais direto Então você já sabe Que a pegada De composição A pegada De riff Vai caminhar ali Um certo caminho Que cordura mais Mas e se você quiser Fazer uma parada Tipo um dissection Tá ligado? Pra duas guitarras Uma fazendo melodia Uma fazendo melodia Outra fazendo harmonia Você já vai ter que Direcionar pra outro caminho Né? E Estudar sobre esse tipo De composição Como que você vai arranjar isso Tirar som Nessa pegada Pra você entender Cada vez mais ali Como que você vai Passar o som Né? Como é que você vai ser O estilo da composição Quando eu comecei A fazer meu projeto Eu já Assim Sem pensar muito Naturalmente Os riffs Seguiam meio que A mesma pegada E eu já tava percebendo Ali que tava indo Por um caminho próprio Por conta própria Muito esses riffs De dois dedos Mas com melodias Né? Melodias, né? E a ideia era fazer Com que a melodia Fosse marcante Fosse fácil de cantar Inclusive E consegui fazer Melodias boas Pra ir levando o cara Até o fim da música E eu gosto muito Dessa ideia De Meio que contar uma história Com a música Começo, meio e fim Então Eu fui direcionando Pra isso aí Sabe? Pra essa pegada É... Escutando bandas Que eu percebia Que era mais próximo Do que eu queria fazer Né? Que nem o projeto Lá da Ucrânia O Vitor Missio Que é uma influência Fortississississississississima Nas minhas composições Porque o cara Compõe exatamente Na pegada Que eu quero Que eu culto Que naturalmente Eu faço E desenvolvo mais Né? Porque se eu tivesse Fazer por exemplo Uma parada igual Blasomy Ou igual Black Ritchie Proclamation Já ia ser Outra diretriz Totalmente diferente Se eu quisesse Fazer um negócio Igual o de section Já ia ser Outra diretriz Entregado? E eu não quero Ficar trabalhando Com duas guitarras Porque no meu projeto É só uma guitarra E pra tocar Com banda Se tiver uma segunda guitarra Fazendo muito Outros arranjos Vai ficar um vazio Não vai ter Quem faça E eu não quero Colocar outra pessoa Né? Então você tem que Ir pensando Sobre isso Né? Então na hora De fazer os sons Né? Se eu for Colocar uma segunda guitarra Em algum trecho Eu ponho só um pouquinho Pra não fazer falta Porque vai dar um tempero Ali Que eu sinto Que vai Ficar bom Que nem Adores do mundo Que eu coloquei o solo Eu nem gosto De fazer solo Nem curto solo E tal? Mas eu senti Que tava um vazio Ali E a ideia Era colocar o solo Aí eu peguei um dia Repeti umas 400 vezes Até definir O solo E curti Gostei Encaixou bem Ali E tal Só que aí na hora Que a gente vai ensaiar Que não tem uma guitarra Fazendo a base Fica um vazio Machista segura Toca mal bem Dá um boost Fica legal Fica Apresentável Fica apreciável E tal Mas dá pra ver Que é um vazio Por quê? Você precisa de uma segunda guitarra Então imagina Se eu colocasse Uma pá De segunda guitarra Um monte de segunda guitarra Ia ficar Nem ia ter como Tocar em três pessoas Ia precisar de um segunda guitarrista Então são coisas Que você pode ir pensando Em relação a isso Inclusive esse lance De De quantos membros Vai ter na banda Eu Gosto mais de powertree Quanto menos pessoas Eu acho que mais fácil De decidir as coisas E de manter a harmonia Eu acho mais viável Mas aí vai de cada um Como quer fazer Muita gente quer fazer sozinho Inclusive porque é difícil Achar outras pessoas E aí eu vou falar Algumas coisas também Sobre isso Mas falando aqui Sobre o estilo Da composição ainda É importante demais Você ouvir Muitas bandas Muitos sons E gêneros diferentes E de pouquinho em pouquinho Estudar Aprender uma coisa nova E tal Porque vai Engrandecer a sua composição Né Seja lá qual direção Você vai dar pra ela Mesmo que seja uma parada Mais retona direto Mais Lord Um Marduk Um Adiominem Sei lá Um Infernal War Umas paradas assim Você consegue fazer uma parada Forte Foda Né Marcante Depende aí De como você vai estruturar Do tempero que você vai dar Da parte estética Do visual Da letra Tudo isso daí Né Vai Contribuir pro resultado final Ali da obra E Tocando com bandas As composições Naturalmente Sofrem alterações Porque os outros membros Têm visões Que são legais E que ajudam Às vezes até Tocar melhor o som E que realmente Dá mais vida Muitas das composições Ficaram Todas as composições Ficaram muito melhor Depois ensaiando com a banda Porque o batera Foi tendo várias ideias Que foram ajudando E foi Ficando cada vez mais da hora Né Então é bom Ouvir de outros Membros também Ideias Pra você ver Se você encaixa ali Se fica legal Né Outro ponto Sobre a composição É Quem compõe Quantas pessoas Estão envolvidas Na composição Eu particularmente Acho melhor Quando uma pessoa Só compõe Eu acho que acaba Tendo mais Personalidade Originalidade Do que Quando duas pessoas Compõem Tem ótimas Composições Tanto por uma pessoa Tanto por duas Tem Sem dúvida Mas acho que Dependendo do gênero Dependendo da Levinetriz O som É melhor Um compositor Eu acho que Combina dois Compositores Se for por exemplo Um power metal Um metal melódico Um heavy metal Acho que dá pra Combinar bem ali Porque vai ter que ter Solo Essas coisas Eu acho que é Interessante Duas pessoas Trabalharem Agora o black metal Que é um negócio Muito a ver Com o estado Do espírito Sentimentos Mais específicos E tal Acho que combina Mais um cara Fazer a composição Inteira Estruturar tudo Depois ir Lapidando E aí Os outros Podem ajudar Por exemplo Esse riff Repete oito vezes É melhor repetir Só seis Na finalização Na quarta vez Vamos colocar Isso aqui Vai ficar da hora São coisas legais Na hora que você Tá tocando com banda Que acabam deixando A composição mais foda Você acaba nem imaginando Que ia Ficar daquele jeito Quando você vê O resultado final Você fala Caralho Né Essa composição mesmo Que tá rolando Aqui de fundo Que é Quando a sabedoria Destronar É ignorância Pô Graças ao batera Ela ficou mil vezes Mais foda As levadas Que ele colocou As bateras Que ele fez Né A estrutura Que a gente chegou De repetição Do zip Passagem E tudo mais Porra É internamente Grata ao cara Mano Maestro Nessa parte da batera Olha Só uma merda Aqui Espero que eu aproveite Está estranho Mas tem que Usar De jogar Mal contato A batera É muito boa Isso daqui Gosto pra caramba Então Eu acho Que o mais importante De tudo É a composição Tem gente Que pensa o contrário Tem gente Que age diferente Tranquilo Tô aqui Tô com o mundo livre Pra fazer o que quiser E eu vejo Que tem Pessoas E bandas Que se preocupam Muito mais Com várias outras coisas Do que com a composição Então Diretrizes Pra você tomar Pra mim A composição Em primeiro lugar Sempre Depois No resto Eu nem curto muito Nem tenho muita paciência Tá ligado Divulgar Tô preguiça Só quero fazer o som Tá avançado Já era Quem quiser escutar Escuta Acabou Não curto ficar em cima Sabe Toda hora Escuta minha banda Veja 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 Eu não curto isso Tem muita gente Que faz isso Acho que acaba Tendo um efeito reverso Tá ligado Pelo com a curiosidade De querer ir lá ver Enfim Diretrizes Serem tomadas Que vão vir aí A necessidade Por um tempo Falando aqui Dos riffs Que é uma parte Também importante Que tá ligada A composição A melhor dica Que eu dou Cara É gravar E guardar Todos os riffs Antigamente Não tinha como Eu ficava escrevendo Nossa tabatura lá Em um caderninho E às vezes Eu perdia Rasgava Molhava Sujava Enfim Mas era o jeito Que eu tinha de gravar Na época não tinha nada Mas no começo Dos anos 2000 Não tinha nada Pra gente gravar Sem uma facilidade No celular Internet Nem tinha internet Nem computador Nem nada Era Cruza Mas depois que Chegou nesse lance De poder Gravar Cara Eu gravo tudo Gravo tudo Guardo Gravo tudo Guardo Eu tenho uma pá De riff aí De milhares Que vão entrar Nas próximas composições E que eu guardei Justamente porque Eu acredito Na força melódica Dele Pra mim Eles vão Dar bom Vai dar bom Vai dar bom Que nem nesse álbum Que eu lancei Com o projeto Tem riffs lá De 2010 2008 Que eu guardei Até chegar o momento Ali Nessa música É agora Ficou bom Mas foi aqui Vou encaixar Essa bagaça Tá ligado Então guarda Todos os riffs Mesmo que você não goste Que você acha primitivo Que você acha zoado Ou previsível Ou besta Ou fraco Isso vai ser normal Inclusive Você pensar Achar Porque você escuta Um monte de coisa Que é um monte de diferença Você vai estar começando E às vezes você não curte O que você faz Você não acha Que é bom Não pensa assim Guarda tudo Tudo isso daí Vai amadurecer E às vezes até um riff Mal simples Mal besta Na hora certa Ele é poderoso Ele é perfeito Tá ligado É o esquema Guarda todos os riffs Guarda todos os riffs Guarda todos os riffs Então assim Se for juntar tudo Vou falar até agora Espero não ter devagado Muito Se for juntar tudo Até agora Nome do projeto Nome dos sons Se você vai ter O seu dono ou não Tudo isso Já dá um start Tudo isso é coisa Que você pode escrever aqui Falar O nome do projeto Vai ser tal O meu dono Vai ser tal E eu queria Que o nome do álbum Fense esse E eu já tenho O nome de tal Lúcio Que vai ser assim Enfim Você já dá um start Querendo ou não Mesmo que nunca Vá pra frente Mesmo que você não faça nada Mesmo que De repente Sua vida muda E você vai pra outro caminho Não importa Mas isso já dá um start Já acho que é muito importante Depois o lance De tocar A parte da Da composição Cara Aquela Você quer expressar mais Quer criar mais Quer atingir mais Quer fazer coisas novas Quer trazer novas sonoridades Quer explorar novos caminhos Você vai ter que estudar Música Você vai ter que estudar O seu instrumento Você vai ter que conviver com ele Você vai ter que Ter ali a disciplina De procurar melhorar E aprender Aprender ouvindo as bandas Aprender A teoria musical Ah isso aqui é uma escala Ah eu posso usar esse cara assim Ah acorde x Ah que da hora Esse acorde tetra De acorde com certo Que uma pôr não conhecia Enfim Tudo isso Vai trazendo pra mim As suas composições Eu só comecei a fazer Muitos ifs E muitos temas Depois de um tempo Que eu fiquei ouvindo Muito Jazz Fusion Em MPP E muito curioso Com o acorde Harmonia E pesquisando Estudando várias coisas E fiquei encantado Com tantas possibilidades Do que dá pra fazer E fui estudando mais coisas E tal E tudo foi engatando Tudo foi se conectando E naturalmente evoluindo E eu criando E entendendo mais E mais E assim foi Então Isso é importante Porque se não Eu acho que vai acontecer O seguinte Pode até ter um projeto Mas ele vai soar Sempre do mesmo jeito E não importa quantos alvos Eu conheço caras aí Pessoas aí Que tem banda Não importa 5, 10, 15, 20 anos É a mesma coisa Até hoje E eu não sei Como o indivíduo Consegue Suportar Aceitar Ficar sequindo a mesma Não tem problema Né O cara tá livre Pra seguir uma coisa Só até o fim Mas Acredito que Assim como Comigo Eu sei que Com alguns alunos Que vocês conhecem É sim Incômodo De não saber E de querer saber mais De querer ir atrás Né mano Então Eu recomendo aí Que você No seu ritmo Prossiga aprendendo Prossiga aprendendo Né Ouvindo sons Prestar atenção Nas estruturas Que vai ajudar você A estruturar seus sons Ideias Paradinhas Enfim Várias coisinhas Que você vai ouvir Que você vai Pô Vou colocar isso Num som meu Né Agora o lance De fazer Tudo isso daí Sozinho Essa parte é foda Essa parte É muita treta Fazer tudo sozinho É uso Eu demorei Nove anos Para conseguir um baterista Não é que eu estivesse procurando Pô Não encontro batera Pô Não encontro mais Eu nem lembro De várias vezes Conversando com esse camarada É batera Não tem como Batera é treta Mas eu estava de boa Porque eu só queria Compor os sons Não precisava gravar Não precisava mostrar para ninguém Não precisava ouvir Eu só queria exercitar A composição E compor mais E mais E mais É isso Se um dia rolasse Muito bom Que foi o que aconteceu Depois de nove anos Consegui O baixista O baixista arranjou Batera A gente deu start Tocamos durante um ano Só ensaiando E aí gravamos o EP E foi uma puta conquista Uma puta satisfação Que eu nem esperava Que fosse acontecer Sou eternamente grato Aos camaradas Eles me ajudaram muito Nisso daí Porque sozinho O bicho O que você pode fazer sozinho Agora que eu vou comentar Essa parte O que você pode fazer sozinho Bem Eu fazia as composições Né Podia dar o título Que quisesse Projeto Os sons Enfim Essa parte Podia fazer ali E tinha acesso a isso Tranquilo Né E tal Ou a linha de baixo Poderia fazer também Né Tranquilo Dava pra pegar um baixo emprestado De boa E tal Né Tocar na guitarra mesmo No violão Enfim Agora E a bateria Que é a parte mais treta Né Como é que faz Ou você arranja o bateria Obviamente Que é difícil pra caralho Né Ou você Aprende a Programar a bateria E aí Bicho Você vai ter que ir atrás De muita informação Vai ter que gastar Muito neurônio Muito estamina cerebral Mexer pra caramba Assistir um monte de tutorial Um monte de vídeo Você vai ter que se esforçar Nisso daí Pra fazer acontecer Por esse lado Eu tenho um camarada aí Do No Deer Ele fez tudo sozinho Eu tenho um camarada Do O outro camarada Do Marcos Do Finíssima Tá fazendo tudo sozinho Tá sangrando nessa parte Da bateria aí Pegando os programas Baixando os bagulhos Assistindo o tutorial Acho que ele inclusive Até comprou um curso Que ensina a programar Batera Pra ele Acelerar esse processo Tá conseguindo Tá saindo Tá ficando bom pra caramba Né Ele tá fazendo um projeto Aí que vai ser Fudido Enfim Eu Não tenho paciência Já tentei Já Não tenho paciência Quando eu vejo Que eu tô muito tempo Mexendo no PC Mexendo Um monte de coisa E aí eu vejo Já passou 4, 5 horas Não aconteceu nada Não avancei Não sei se dizer Na minha opinião Né Eu me sinto frustrado Igual o bagulho Que tem interface Eu tenho interface Dá pra gravar E tal Mas mano Eu não tenho paciência Ficar mexendo Lá pra caramba Tentando achar um timbre Baixando coisa Testando E tal No fim das contas Eu vejo que os dias passam Eu não compus Nada E aí Ainda não cheguei No que eu queria Né Então eu não tenho paciência Eu sei que é uma coisa Que se você se dedicar E ir aprendendo cada vez mais Uma hora você chega no ponto Ali As coisas ficam setadas Se você acha o timbre Que você quer Só mandar a Brasa gravar E depois Né Vem essa parte de mixar E editar Essas paradas Aí porém Só fazer tudo sozinho Vai ter que sangrar Vai ter que ir atrás De informação Mas tem como fazer Se você tem a força De vontade aí Tem como fazer Tem tudo na internet Hoje mano Tem tudo na internet Tudo Tudo Meus projetos Eu gravei tudo Em estúdio Né Então é diferente Chegou profissional lá Já que trampa com a parada Há 20 anos Mixou Masterizou Foi conversando com a gente Mostrando as paradas A gente foi tomando decisões Fazendo pequenos ajustes Até chegar No resultado final E ficamos satisfeitos Passou uma coisinha lá O cara Que a gente falou Putz Isso aí A gente vacilou Não pega nada Não compromete a obra E fica uma lição Para no próximo álbum Lembrar daquilo E fazer melhor E assim vai E fica insatisfeito Com todos os lançamentos Só que aí Beleza O cara lá Tá fazendo a parte mais difícil A gente só fala O volume disso O prato ali Tem que aparecer mais Coisas assim Agora se você for fazer Tudo sozinho Cara Você vai ter que sangrar Nessa parte Tem coisas que automatiza Que dá uma acelerada Tem inclusive A própria pressa Da pessoa Às vezes Não quer Demorar muito E já quer lançar Tem que tomar cuidado com isso A gente faz o som aí Lança E uma semana E sai Daquele Daquele jeito Então Sobre fazer tudo sozinho Eu acho que você tem que parar Para refletir Sobre esses pontos Como eu vou conseguir Tal coisa Tal coisa Tal coisa O que eu preciso Para eu fazer sozinho Como é que eu vou lidar Com a bateria Como é que eu vou lidar Com o baixo Nesse álbum Só que está rolando aí Teve uma mudança De baixista E a baixista atual Não estava a tempo De conseguir tirar Todos os sons E tal A gente tinha que gravar Em pouco tempo Então eu fiz Todas as linhas de baixo Peguei o baixo emprestado Fiz todas as linhas de baixo O batera colou aqui Junto comigo Ele foi me dando Uns toques Para a gente Ajeitando ali Para combinar melhor Até com a bateria Com o som E tudo mais A intensidade E aí a gente chegou No resultado final A linha de baixo Vai ser assim Consegui lidar Com a linha de baixo Agora a bateria É os Com sorte Eu tenho o baterista É muito bom Com o sinal Muito bom Que se expressa No som Não é aquele lance Só a blast Cair E a matar a música Não combina com a música Você pode ver Que até Meu projeto Ele não tem Blast Ele tem um Tipa-tupa-tupa rápido Mas ele não tem Blast Não tem Blast beat Outra coisa Para você decidir O seu som Vai ter Blast beat Não tem Blast beat É mais profundo É mais delicado É mais difícil Você tem que trabalhar Mais com a rítmica E tal E a parte rítmica Já gravei um vídeo Dando umas dicas Também Outra parte Muito importante Nas composições Então assim Fazer sozinho Velho Dá para fazer Muita coisa Eu acho que Só a parte Foda É a batera Mas também Se você resolver Isso Acabou Aí você faz tudo Você faz tudo Você acompanha as guitarras Grava Compõe o baixo Grava Grava o vocal Se você souber vocal Meu camarada Ele treinou Aprendeu E ele mesmo gravou E ficou legal Então o cara Se empenhou ali Deu tempo Não tinha pressa Quando ele estava pronto Ele mandou brasa Então eu acho Que a parte da batera É a mais estreita Mas se você resolver Acabou Agora que eu lembrei Que o cara comentou lá Para falar sobre Efeitos Tem um vídeo Que eu apresento O meu equipamento Não sei se eu comento Um pouco lá Mas o lance De efeitos Basicamente assim Você tem um overdrive E distorção Dois tipos de distorção Um pouco mais leve Um pouco mais metal Um pouco mais vintage Um pouco mais metal Mas tudo isso É timbrável O quanto que você vai Deixar sujo O quanto que você vai Deixar agudo Grave Médio Alto Baixo Então E não tem assim O ideal O perfeito Tem uma pá De pedal bom Pedaleira Metalzone Brutal distortion Um monte de coisa aí Mas não adianta Pegar isso E timbrar legal O amplificador Também vai influenciar O captador Da guitarra Pra cacete O captador Da guitarra É o coração O captador Da guitarra É bom Até se o amplio For ruim O negócio Vai Dá bom Dá bom Então Efeito É você Conhecer Conseguir Tenar uma pedaleira Que tem vários Já vai dar pra você Dar uma Olhada neles Conferir como eles são A diferença entre eles E Timbrar Cara Deixar do jeito que você gosta É uma parada De ficar lá Tocando Mexe Toca Mexe Toca Mexe Tá bom Não Tapa Pum Até Pô Aqui gostei Vai ficar aqui É isso Então Acho que era isso Esse vídeo vai ser o mais longo Aqui do canal Tô sem pressa Tô suado Tô na paz E eu gosto aqui De conversar com vocês Passar o conhecimento Espero que ajude Todas as coisas Que eu falei Todas as ideias E deixe um comentário Se você tem alguma ideia Alguma dica Para ajudar todo mundo A gente filosofar Sobre o assunto E eu espero que vocês Consigam realizar Esse lance De compor sons Lançar Que é uma satisfação Enorme Que ninguém pode tirar De você E você está criando A arte Para se expressar E também Deixando um legado Através de um ato De admiração De respeito E quanto mais você trabalhar Na rapidação Dessa obra Acho que mais satisfação Você vai ter Quando eu ver O resultado pronto Então é isso É fazer de coração Ser sincero No que você quer Ser firme Nas decisões Não ficar Muito em dúvida E correr atrás De fazer acontecer Correr atrás De fazer acontecer E se for Ter banda Com vários caras Cuidado Para um ou outro Não te atrasar Ou acabar Atrasando a banda Porque está Com algum problema Alguma coisa Na vida pessoal dele Por isso que eu Acho que Power Thrill É melhor O lance de Uma mente Só poder atrasar A composição Eu acho que No Black Metal É Acho que é A pegada Uma mente só Poder atrasar A composição Claro Contribuições Vão vir Contribuições Vão vir É isso Acho que era isso Que eu queria falar Se tiver Mais alguma Insight Mais alguma coisa Mais alguma ideia Se dir na mente Eu comento aí Deixa aí nos comentários Ou na descrição do vídeo E é isso Meus bons Fiquem bem Fiquem juntos Um abraço Que é nóis